Nesse dia, o Sim de Saúde Paraná homenageia as profissionais e os profissionais da enfermagem que estão na linha de frente do enfrentamento à pandemia do coronavírus, que dedicam a vida ao cuidado das pessoas, que acolhem e cuidam daqueles que precisam, que transformam a ciência em uma arte de salvar vidas, que mantém a garra e a coragem mesmo nos momentos mais difíceis. Semana da Enfermagem, 11 a 20 de maio.